Boa tarde, mais uma semana de vlog no canal e minha bezerruda tá mamando. Meu bezerruda tá aqui pendurada nos pechones. Aqui ó, minha bebezuda. Já tá mamando e essa noite lá do trabalho, eu não falei no vlog anterior, mas semana passada a gente foi no pediatra e a gente tá desconfiando que ela tá com refluxo. Então, ela tá tomando um monte de medicação e a gente tá tratando, mas ela ainda tá bem enjoadinha. Então, alguém aqui, eu queria saber se alguém aqui o filho já teve refluxo e tudo mais e as dicas que você tem pra me dar. Não reparem meu cabelo que eu lavei hoje e tá essa coisa porque eu tava encostada na parede. E agora a neném tá chorando, né filha? Ponto, ponto, ponto. Mamãe já mostra você pro povo. Gente, na igreja eu consegui renderizar, editar um vídeo e renderizar. Olha isso. A Liz tá dormindo ali e eu estou terminada de editar o vídeo. Que avanço. Ai, não desce as caretas dela, né? Ela tá fazendo força pra fazer pú-pú. Deixa ela parada, amor. Calma, calma. Calma, tô engraçadinha. Vou botar aqui pernipote. O papai fazendo massagem pra aliviar a cólica. Fira, tá na hora de dormir. Madrugada bonita. Olha, desde o corpo da manhã essa criança, quanta décima foi sem gravificada. Ela tá dormindo. Ela aqui é de boa, suave na nave com soluço. Não é, Liz? Ela tem muito soluço. Me vem dicas pra passar soluço, além de mamar. Eu dou peito, pelo menos que ela tá com soluço. Minha filha. Me dá mais gostosa de mamãe. Me dá mais gostosa de mamãe. Eu tô acordando, mãe. Sou princesa, mãe. Tô acordando. Se preguiça, minha mamãe. Se preguiça, minha mamãezinha. Eu vou acordar pra eu tomar banho agora, gente. Eu vou tomar banhinho. Ah, eu tô, mamãe. Agora nós vamos tomar banho, né, filha? Né, filha? Vai tomar banho? Manda beijo pro povo. Manda beijo. Dá tchau. Tchau. Olá. Ontem eu falei pra vocês que a Alice tava com bastante cólica e refluxo e tal. Ela tava sofrendo muito e hoje ela acordou muito, muito bem. Aqui, ó. Acabamos de dar banho nela. E hoje ela não sentiu dor nem uma vez. Ontem ela sentiu dor desde a hora que ela acordou até a hora de dormir. Então, toda vez que eu dava a mamar, ela chorava muito, 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 muito. Fazendo escândalo. E hoje ela não sentiu dorzinha nem uma vezinha, graças a Deus. Eu tô muito feliz por isso. Agora ela tá dormindo, já tomou banho, já mamou. Né, fiota? Olha. Tão boazinha, minha filha. Gente. E todo mundo tá dizendo nos vlogs, lá no Instagram e tudo mais que ela é a cara do pai, gente. Mas eu acho que ela tem um pouquinho de mim também. Então, é isso. Meu cabelo tá aqui caindo na cara que eu tô suando porque a gente fecha tudo aqui pra não entrar corrente de ar na hora de dar banho, não. Por isso eu estou, ó, de bigode suado. Agora eu vou tomar meu banho e botar ela pra dormir ali no bercinho. E vou editar vídeo. Aproveitando que a Alice dormiu, você viu o que? Meu, eu boto com meu biscoito integral. Mamãe, ele não... Ó, vou dar atenção pro Miri agora, tadinho. Né, meu amor? Tá carente de mamãe, filho? Eu tô carente da minha mãe? Eu tô, mamãe, eu tô. Eu tô empolho. E a vovó ali atrás, trabalhando. Fazendo contas. Muito dinheiro que tem pra administrar. Olá, estou aqui, ó, com Débora e Miguel. Gente, olha lá, que lindo. Ela veio visitar a Alice hoje. Miguel olhando de rabo de olho pra ela. Olha aqui, já tá paquerando minha filha, gente. Olha a filha. Olha a filha, que lindo. Olha como que ele tá enorme. Tá, gente, engordou quatro quilos, não, um quilo e meio, engordou. Já tava com quatro quilos. E a outra aqui, ó, todas se jogando, se espremendo. Quero em peito. Quero em peito, ó. Eles têm meio de diferença. Gente, olha o cabelo dela. Débora tá falando que ela é a cara do Bruno também, como todo mundo. Tem que aceitar, né? Aceita que dói menos. É, né, filha? Eu sou a cara do meu pai também. Ó, quando as crianças tiverem maiorzinhas, a gente grava mais um vídeo falando, né? Tá bom, vocês deixaram, né? É, vocês deixaram. Pera aí que agora eu vou segurar a criança aqui, que minha mãe tá dizendo que a criança tá muito enrolada. Tá enrolada aqui. Eu sou tímida. Vai. Ai, meu Deus. A Marisa está indo me acompanhar no médico, que eu vou tirar meus pontos. Olha isso, gente. Ai, que delícia. Voltei do médico, agora fui tirar meus pontos. Então, aqui no shopping, a gente veio aqui, ó, na farmácia, furar a orelha da neném. Vou mostrar pra vocês, espero que ela não faça muito escândalo. Ô, mamãe. Ô, mamãe. Ô, mamãe. Vamos mudar de peitinho agora. Vamos mudar de peitinho. Pera aí. Pera aí. Deixa eu não me enxergar. Ah! 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 Isso aqui é a realidade de uma mãe, de uma criança de 10 dias. Olheiras, ok. Cabelo despenteado, ok. O tia brega. Roupa brega. Feia. Ok. Cansado. Ok. Sorte que o papai tá ali, ó, ajudando. Tá de folga hoje. E tá fazendo ela dormir. Essa criança tava chorando de cólica até agora. Aí quando o pai chega, melhora. Né? Tava sentindo falta do colinho de papai. Aí tá ali dormindo. E a outra senhora ali tá deitada ali no chão, brincando com o cachorro. Pode, você não vai casar aí, gente. Eu vou me esconder. Vou dar um zoom nela. Deixa eu ver, não dá pra dar zoom, não. Faz ginástica aí, mãe. Esse aí pra quê? Glúteo? Quem é isso, hein? Atleta. Atleta, hein? Arrasou. Isso é o quê? Aguarioga? Tímida. Tímida. Vai me socar, não. Vou botar, não. Vou botar, não. Vou botar só a Bruna ali, ó. O pensador. Papai fazendo a massagem na bebê, que sente cólica. Vai lá, vou fazer a massagem do papai. Que delícia, meu papai. Vou dar uma barbinha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito. Olá, bom dia, hoje é sábado. Hoje é dia do ensaio da Alice. Eu vou gravar num vlog separado. Então, o making of, igual eu fiz dos outros ensaios, separadinho. Então, fica ligadinho aqui no canal. Eu não sei se esse vai lá primeiro ou o making of. Então, fiquem ligados que o primeiro vocês vão saber. Então, o sábado hoje é mais ou menos isso. E buscar meu pai que vai chegar mais tarde. No aeroporto, às seis horas. Coisa mais gostosa de mamãe. Delícia. Curtindo o domingão. Fala, oi, gente. Bom dia, hoje é domingo. Eu sou a Alice. Dormi bem esta noite. E eu dormi três horas seguidas. Mamãe nem acreditou. E agora a mamãe vai tomar um cafezinho no domingo. E a avó vai ficar comigo. Né, filha? Vai pro palco da vovô agora. Porque a mamãe vai tomar café. Já são 11 horas e a mamãe não consigo tomar café. Porque eu quero mamar o tempo todo. Dá tchau. Beijo, gente. Eu vou mostrar o restinho do domingo pra vocês, tá? E a gente fecha mais uma semana de vlog aqui hoje, no domingo. Aí amanhã a gente inicia a terceira semana da Alice. Eu vou gravar até... Ficar gravando aí. Ficar gravando aí. Vamos ver. Então amanhã a gente inicia a terceira da semana da Alice em casa. De vlog. E hoje a gente acaba esse vlog aqui da segunda, tá bom? Continue acompanhando aí que eu ainda volto hoje. Porque se for comprar um peixinho, eu vou fazer uma moqueca. Olha o cabelo de uma mãe descabelada, acabada, arrasada. As doises. Não reparem, tá? Isso aqui é vida real, minha. Olha que pezinho bonito, mãe. Pezinho 35. 35? Isso aí vai ser um 40 daqui a um tempo. Vai sumir. Vai não. Vai ter que ir 37. Isso aí é 38. Tem que ir 37 pra poder usar meus sapatos e eu usar os velhos. Ei, que coisa. Acorda. Ei. Tem que acordar pra tomar remédio ali. Vamos acordar, vamos. Vamos acordar, vamos. Vamos acordar, vamos. Coisa bonita. Ai, que pedi, chapa. Eu me estico toda. Vamos acordar, vamos. Vou mandar as minhas aqui no celular. Tá mandando pra quem, mãe? Pra teotinho aqui. Falando que o Bruno tá... A menina... Olha o som da menina. O Bruno tá doido pra acordar a menina pra poder dar o remédio. Tadinho. Ai, que coisa mais bonita do papai. E aí. É a neném mais bonita? É a princesa? Quem é a princesa, mãe? É uma mão... Uma mão da mamãe e uma mão do papai. Tá achando uma bichinha? Não sou não, mamãe. Não sou não, mamãe. É, mamãe. A bichinha chega afunda. Opa, é chato. Opa, é jante. Eu posso fazer isso? A cabeça dela afunda. Não afunda não, mamãe. É uma tipo caixinha alta. É, mas na verdade é nem isso que eu tô gostando. Tá muito apertado. Eu gosto de espaço. Que nem meu pai. Tá ela filmando, né? Não respeita a nossa intimidade. Não respeita a intimidade do meu pai. Nunca apareceu não, né, Alice? Dá tchau, então. Tchau. Dá tchau pro povo. Cadê a sua mãozinha aqui, ó? Tchau. Ó. Tchau. O dia mais bonita, meu pai. Tchau. 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 Tchau.